Música Fala rapazada, beleza? Bom, fiquem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a atualização do Pixelmon, né? E bom, saiu as seis e meia aí no canal, velho A primeira vez, o primeiro vídeo que eu quis fazer essa atualização toda E que mano, um vídeo só não ia dar pra gente fazer, né? Então o que que eu fiz, mano? Eu separei a primeira com os pokémons preferidos E essa daqui vai ser os novos lendários da atualização, galera Então mano, quem tá preparado aí, meu? Eu tô querendo fazer uma série amanhã, mano Começar amanhã, meio dia e meio aqui no canal Uma série nova com esse Pixelmon Quem apoia essa ideia de série? Quem apoia, mano, deixa muito like aqui embaixo Que eu posso fazer numa boa, belezinha? Então, vamos lá, mano, pros novos pokémons adicionados, né mano? Bom, primeiramente, olha o Abra, mano Só pra dar uma noção, olha o Abra O Abra mudou a textura Então mano, você não viu? Eu mostrei tudo isso no vídeo das seis e meia, beleza? Então mano, vai no canal e confere, demorou, galerinha? Bom, até agora eu quero mostrar pra vocês Ó, olha a moldura desse Moltres Mano Olha que coisa mais linda Meu Deus, mano Meu Deus Meu Deus, vamos por os aptos Os aptos Aqui ó Olha que coisa mais linda E agora o Articuno Meu Deus, mano Não tô crendo Não tô crendo nisso Vai, nossa Olha isso, cara Olha essas três aves lendárias Como elas estão, velho Olha isso Olha isso Olha isso Que coisa mais linda Que coisa mais linda Meu Deus do céu Mas beleza Bom, agora a gente vai pros pokémons que foram adicionados Bom, primeiro aqui Poké Spawn que eu vou dar aqui, ó De Ratic Que é um pokémon lendário, velho Cadê ele? Ele vou Olha aqui, ó Não dá pra capturar, não? Ah, agora foi Beleza, capturei Capturei, 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 capturei Capturei, beleza Deixa eu ver ele aqui Mano, vamos ver os status dele Ele é Lax Que naturelax, mano Pelo que parece que ela aumenta a defesa E diminui a espécie da defesa Mas, meu Ele é psico e metal, velho Ele é muito forte Muito Ele vai ser muito forte Olha esse bagulho Olha esse ataque Dura que ele tem só 5 de PP, né, velho Nossa, mas meu Deus, mano Beleza E agora, mano O que todo mundo tava esperando? Latios Latios Vai, 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 vai Pega, 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 pega Beleza Latios Poker spawn Latios Beleza, peguei Poker spawn Eu não tô acreditando, mano Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando nisso tudo, velho Eu tô de cara, mano Eu tô de cara com isso tudo, mano Vamos ver esse Latios Olha isso, mano Olha aí Ele já ia ser bom, hein Eu acho que o Modest é bom Vamos ver se o ataque dele é especial Não, não é Na verdade o ataque dele não é especial não Do Latios Não sei qual que vai ser a melhor pra ele não, mano É, não sei se seria bom Mas, mano Olha isso Olha que coisinha mais linda Como que eu mudo aqui, mano Meu Deus Não, eu quero mostrar o Latios Aí, beleza Olha o Latios Vamos voar em cima do Latios Olha isso Olha eu voando em cima do Latios Olha isso, galera Olha que coisa mais linda, mano Meu Deus, mano Vamos, Latios Não se jude com essa gentalha, não Meu Deus Que coisa mais linda, mano Nossa Senhora Nossa Meu Deus Eu quero ver a Latios Olha aqui Olha, mano Olha que coisinha Nossa, mano Nossa Olha lá Tem um ataque que é especial aqui dela Mas não Não sei se é bom, não Porque, mano Tem alguns ataques novos também, né, mano E agora é o Pokémon, mano Que eu acho que todo mundo Tava esperando Bom Vamos lá Poké Spawn Deoxys Esse é de que? Esse é de velocidade ou ataque? Deixa eu ver Esse daqui é de defesa Esse daqui é de defesa Que eu tô ligado Esse daqui eu acho que é de velocidade Eu quero o normal também Vou pegar todos, mano Não peguei esse? Beleza Peguei Ó De defesa de novo Beleza Vai, vai Entra, 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 entra Que agora eu quero mostrar pra vocês Eles, mano Mano do céu Olha esses lendários, mano Olha esses lendários, mano Meu Deus Tá, deixa eu vir aqui, mano E guardar esses pokémons aqui Que agora eu quero pôr O meu time de Deoxys, mano Nossa Vamos ver Deoxys De tela, mano Deoxys de defesa Dá pra montar em cima dele? Não dá Mas olha isso, mano Deoxys de defesa, mano Nossa Status Humilde Especial ataque Tipo de defesa Eu não sei o que que é isso aqui Tem umas coisas novas Ele exerce pressão, né Mano, olha Ó, psíquico Ele tem recover Ó, não sabia que eu ia ver com recover Ele é só do tipo psíquico, tá ligado? Beleza Vamos trocar por esse daqui agora Olha esse, mano Esse daqui eu acho que é o de velocidade, mano Bem provável que seja Especial ataque É, mano Esse pokémon vai ser forte, hein, mano Esse pokémon vai ser forte Que é uma caramba, mano Esse daqui é o normal, mano Eu não sei, velho Eu não sei, mano Isso que é duro Nossa, mas olha o tanto de ataque que ele tem, mano Nossa Ele vai ser um pokémon muito forte Sério Isso daqui ele vai pegar pau a pau com o Mewtwo, velho Ele vai ser pau a pau com o Mewtwo mesmo, mano Ó, o Spawn Que é um pokémon novo Que tem aí Vamos dar uma olhada Vamos dar um rolê pelo mapa Ah, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Olha aqui Poké Spawn Dragonite Olha Essa Esse menininho Olha esse menininho Esse acho que é pouco, né Esse acho que é pouco Gi-a-ra-dos Olha O Gaira-dos, velho Olha o Gaira-dos Como ele tá bonito, velho Como ele tá bonito, mano Vamos lá Poké Spawn Alakaz Kazan Olha isso, mano Olha isso, tio Olha isso Não, 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 não dá Não dá Não dá, sério Não dá Não dá Não dá, não dá Olha o Dragonite Olha o Dragonite Olha o Dragonite Que coisinha mais bonita, mano Mano, aleluia Eles arrumaram o Dragonite, mano Aleluia Deixa eu ver Qual pokémon eles atualizaram Aqui, ó É... Ó, eles atualizaram Sunsrill Sunslash Growl... Arcanine Eles atualizaram Arcanine Deixa eu ver o Arcanine Poké Spawn Arcanine Olha que coisa bonita Meu Deus do céu, tio Meu Deus Feraligator também Deixa eu ver aqui Poké Spawn Feraligator É sim Feraligator Não É Fera... Feraligator Feraligator Poké Spawn Feraligator Aí, beleza Nossa Olha que... Que louco que ele tá, mano O Feraligator Meu... Olha, mano Meu Deus Mano Eu vou morrer Que eu estou na atualização Sério, eu vou morrer Amanhã, galera Com certeza A gente vai começar Uma nova série Aqui no canal Vai ser uma série, mano Que ela vai durar Muito episódio Então, mano Comenta aqui embaixo Nome pra série Que, mano Ela tem que ter um nome Então, mano A votação com mais like, mano Vai ser o nome da série, beleza? Então, mano Deixem nos comentários Mas é isso, galera Eu tô muito feliz Com a atualização nova do Pixelmon Sério, eu tô muito feliz mesmo Então, mano Sério, amanhã Vamos começar uma série nova Então, mano Deixem nos comentários Nome pra série nova Beleza? E, mano Vai ser muito louca Olha o Inferno Oh, mano Eu tô apaixonado Por esse mod novo Sério, eu tô apaixonado Então, velho Se você gostou Você já sabe Você deixa muito like Embaixo E meu Dragonite Vamos despedir por aqui Na Dragonite E é isso aí, galera Então, meu Se você gostou Deixa muito o like aqui embaixo Por favor Se você gostou muito E se inscreve no canal Se você não for inscrito Beleza? Então é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo Tem meu Twitter Meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá Que é nóis Então é isso aí Beijinho E tamo junto